O Bahia, uma instituição que atende dezenas de crianças carentes no bairro da Ribeira, na capital baiana. Está precisando de doações. Com estrutura precária, a sede da entidade necessita de uma reforma urgente. Veja. A pintura da parede está descascada. A iluminação é precária, funciona de forma improvisada. Algumas cadeiras têm ferrugem e os computadores precisam de manutenção. Estes são alguns problemas da Associação Beneficente Vó Flor, que fica no bairro da Ribeira. Se pudesse até bater uma laje, seria bom, né? O bom mesmo, assim, se tivesse alguma pessoa que ganhou na Mega Sena, que pudesse comprar, né? Seria melhor, né? Porque ficaria a sede própria. Tirar esse telhado, está feio. Quando chove, está molhando. É isso. Tem que pintar a frente, né? Uma pintura, pelo menos uma boa pintura, né? O piso precisa mudar. Esse aí é de 12 anos, e quando a gente vê para aqui era cimento. Esta aqui é a sala de vídeo da creche. E tem muitos problemas também, como o piso aqui, que está precisando ser recolocado. Este monitor, infelizmente, está quebrado. E aqui na parede tem essa enorme infiltração. E se olharmos lá para cima, tem mais problemas. Aquela madeira do forro está descascando e também apresenta outros problemas. Nessa sala aqui, por exemplo, a gente observa muitos problemas. E isso acaba até gerando um risco para as crianças, não é verdade? Com certeza. Ela está até isolada. Por conta disso, a gente está usando a outra sala, que a gente chama de escolinha, para assistir os filmes, né? Que a gente chama os vídeos, na verdade, educativos. Apesar das dificuldades, aqui 74 crianças são atendidas. Entre elas, três filhos de dona Rosenildes. Aqui ninguém me maltrata. É boa creche. Nunca me maltrata de criança nenhuma. E eu preciso de deixar aqui, porque eu faço mais biscate. E os meninos gostam daqui? Gostam. Gostam muito. Eles dizem que minha mãe, como causa de manceira, que toma banho. Aí fala assim, mamãe, quero ir para a creche. Aí eu trago para a creche, porque o dia é todo aqui. Trago oito horas da manhã. A ajuda vai além. Todos os dias é distribuído almoço para moradores de rua. E todo mês, 60 cestas básicas são entregues para pessoas carentes. Arroz, macarrão, feijão. O perecível é sempre que é pouco, né? Porque aí a gente dá soja. Tem vezes também que até nós comemos soja também. E é bom, né? Olha, o povo precisa e tem a Recó Bahia do seu lado. O povo que precisa tem um balanço geral do seu lado. E eu quero fazer um apelo para você, se você pode ajudar essa instituição, o Vó Flor. Entre em contato com a Recó, 3486-3146. Ou através do telefone direto da instituição, que é o 3481-1386. O código é 71, só para quem é do interior. Às vezes o pessoal do interior gosta muito de ajudar também. Então, se você pode ajudar, você que tem depósito de material de construção, você que tem aí uma empresa ligada à construção civil, uma construtora, uma empresa de reforma, entre em contato urgente aí com o Vó Flor. E você também que não tem uma empresa, mas que tem um sabonete, que tem um quilo de feijão, que tem um quilo de farinha, que tem um quilo de carne, leva lá na creche Vó Flor, que você com certeza vai receber mais bênção de Deus. Pode ter certeza disso. Instituição que precisa, séria e merece a nossa ajuda. E daqui a pouco...